Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui eu ia falar com vocês, é o Homem, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed Mirage. O vídeo é o seguinte, vou mostrar para vocês, a gente está aqui em Jarabica, sei lá, Jarjaraia, e vamos aqui nessa missãozinha aqui, o Caçador, beleza? Então, bora! Tem alguma comidinha, pelo menos? Vamos lá. Eu não fiz nada. Vamos lá. Parece a fazenda onde os homens de Arie estão presos. Então, vou ter que entrar aqui. Está o cara ali, olha. Deixa eu ver. Toda oportunidade que eu tenho de furtar alguém é furto, né? O chefe não vai se... O que está acontecendo? Guarda! Pegue a ladrão! Nada. Espera aí. O que é que tinha um cara ali? O que é que o cara está morto? O que é que o cara está morto? O cara está morto Ih, a granada está vindo Có, 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 có Có, có Ih... O que é que o cara está morto? Socorro! Alguém aí! Me ajude! Olha, eu tô abrindo já Opa! Será já? Vou meter o pé, velho Espera aí Ah, melhor eu voltar Você não leva a gente para investigar, hein? Boa Mas é para mais um deles vir, né? Vai querer... Pegar ali Ei! Aparece! Ei! Mas o quê? Vamos lá Isso aí, né? Ei! Vou pôr suas tribas para fora Espera aí Eu não sabia que eu queria ficar lá embaixo Isso, vem aqui Não avisa ninguém, não Só vem aqui Isso, vamos lá Espera aí Aí falta só o João Grandão lá, né? Tá Acho que eu preciso subir aqui primeiro Tá bom? Tá bom? Eu não sei... Vai! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem itens aqui? Não, só tem um banquinho para te esperar aqui. Não tem nada, vambora. Quer dizer, peguei minha faquinha de volta, né? Uma coisa por aqui. Opa, tem um tiozinho ali com um item. Aí, ó, ganha mais uma fichinha, beleza. Lembrando, hein, galera? É importante você roubar a galera para você ganhar essas fichinhas aí, tá? Não só essa, você ganha vários tipos de fichinha, tá? Tá bom, vambora. Tá bom, vambora. O personagem é o filho da Vilva. Tá bom, vambora. Esses caras vão entrar, chegar, chegando já. É isso. Ai, nossa, eu tomei no cu. Oi. 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 Esse era o cara Tá Precisa que ia ter mais coisa Vou pegar umas sortinhas aqui Olha lá O cara com uma flecha Pode ser que esses superiores tenham ordenado as execuções Sabe os nomes deles? Ele usa codinomes Al-Hul e Al-Aishma Só a Ordem usa esses nomes Vou até esse clube descobrir alguma coisa Boa sorte Tenho que voltar e esperar, Bash Cuidado, Ali O Khalifa vai caçar vocês dois depois disso Se quisermos ser livres de verdade Há coisas das quais não podemos nos esconder É verdade Tem itens aqui, ó Ah, tia Porra, tia Vai cagar, véi Não tem nóis nada aqui Tadinha Ah, bugou ele Tá Bom, galera Agora Nossa, mil Mil metros Nossa, tem gente sem cabeça ali Vocês viram? Deu um bugzinho ali Bom, é Deixa eu ver onde é que a gente tem que ir Tá aqui Tá, ok Então Ah, eu não tenho sincronizado aqui Sacanagem Nossa, o mais perto que tem lá é aonde Vamos lá pra sede disso aqui Vai ficar fácil dali E daí eu vou ir pro próximo Objetivo dali Aí, galera O que eu vou fazer? Eu agora Vamos ver se Um pouquinho Nossas armas E Nossa roupa Enfim Vamos ver se tem Ela tem o Ela tem uma falhateira aqui Deixa eu ver Não tem nada aí, minha filha Tá Era uma ferreira Tá, ok Tá, ok Espada Aumenta o dano Esquiva perfeita Até quando o Bazin tentar Eu quero Opa essa daqui Boa Boa Cuide da sua lâmina Ela vai retribuir Uma tecnologia de ventilação avançada, sim? O foco as arremessáveis à curta distância Se causa mais 10% de dano Isso aqui é interessante, né? Está bem Mais letal que nunca Ah, tipo, para alterar a aparência Ah, tá Não, deixa eu ver Ainda mais afiada Mais nada Não 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 tem uma falhateira aqui, não? Não Vamos ver Muito prazer Que bom te ver O que você tem aí hoje? Chegou muita mercadoria Cuide bem do traje Que cuida de você Eu vi 75% menos do ruído Gostei Atactações ilegais Contra notoriedade de Bazin Pode ser interessante O segredo está na costura Os ocultos também é bom, hein? Só que eu não consigo melhorar ele Durante assassinatos Será que eu tenho bastante coisa aqui, né? Um bom investimento Está bem? Boa Deixar esse aqui também, né? Cuide bem do traje Que cuida Mais alguma coisa? Só isso Então já vou indo Até mais, senhor Ó, agora eu acho que é isso, né? Espera lá Você? Errei Nossa, eu me Eu me empolguei ali E errei Vamos lá E não tem mais o Cartazinho aqui, né? Beleza Está para lá, né? Deixa eu subir aqui Beleza Acho que é isso Bom, galera Seguinte Eu já estou perto aqui De onde eu tenho que ir Mas vai ficar só Para o próximo vídeo Beleza? Então Se inscreva aí no canal Deixa o like Compartilhe o vídeo Que ajuda a gente bastante E também Entra nas nossas redes sociais Que estão passando aí na tela Tá bom? É isso, pessoal Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 Tchau